Todos nós conhecemos o meu querido, meu querido amigo, Rony Von, que tem uma esposa, que é uma delícia de pessoa, Cristina, e o Rony, que é um cavaleiro, um homem super, super delicado. Eu adoro conviver com ele, adoro quando a gente se encontra, a gente vai, conversa, bate-papo, outro dia tivemos um almoço, que o almoço começou às duas da tarde, foi terminar nove e meia da noite. Então é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. E ele, claro, foi assaltado, e esse claro meu é que está difícil de achar quem em São Paulo já foi assaltado ou não conhece alguém que foi assaltado. Ele vinha de um jantar com a Cristina, a esposa dele, e aqui na marginal, na marginal, o carro dele foi parado, o carro de criminoso parou na frente, saltaram e pumba, rendeu. Tem inclusive imagem, mostra a imagem aí, por favor. Ó, esse é o momento onde o carro dele, ó, o carro dele vai ser cercado, ó, repara. Aí, o carro vai ser cercado, pumba, pronto. Aqui o carro dele é o de trás, os criminosos levaram tudo, e ele e a Cristina foram a pé pra casa, elas chorando muito, e também ele, porque machucado, porque arrancaram o relógio e cortaram o braço. Põe na cidade. Câmeras de segurança mostram dois carros lado a lado. O veículo da esquerda que ultrapassa é o dos ladrões. No outro está o apresentador Ronifon com a esposa. Por este outro ângulo, você vê que quase na esquina, os bandidos aceleram pra fechar a pista, descer do carro e anunciar o assalto. O bando fica ao redor do veículo por muitos minutos. O casal, o casal, obriga o casal a sair. Eles exigem a chave do carro importado, relógio e carteiras com documentos e cartões. O casal atravessa a rua a pé, assim que os assaltantes fogem. Nós não tínhamos o que fazer, não tínhamos como passar. E aí tivemos que, dentro da nossa impotência, de brasileiros assaltados, que é uma coisa hoje absolutamente cotidiana, já banalizaram a vida, a morte nesse país. Então nós tivemos esse tipo de comportamento, de parar e de dar tudo. O local onde o apresentador Ronifon e a esposa foram rendidos é este aqui. Rua Francisco Tramontano. Fica no Real Parque, na região do Morumbi, um dos bairros mais chiques de São Paulo. Aqui é um dos acessos dos motoristas que saem da Marginal Pinheiros. A rua não foi escolhida pelos bandidos por acaso. Ela é estreita, durante as noites e madrugadas fica vazia e virou rota de carros de luxo. Por causa dessa subida, o motorista é obrigado a reduzir a velocidade. E aí fica fácil para os bandidos bloquearem o trânsito e levarem o que bem entendem. Não existe perigo para o bandido mais, porque ele conta com impunidade. Ou você acha que vão encontrar esses caras que me assaltaram aqui. Mas isso é um conto da carochinha. Isso é uma história de fada, de conto de fada. Nunca. Depois do assalto, Ronifon e a esposa voltaram para casa a pé. Um quilômetro de caminhada. Ele sangrando porque o relógio foi arrancado à força. Ela em choque pelo pânico que tinha acabado de enfrentar. Parece que até te machucaram. Machucaram. Isso aqui é uma bobagem. Mas saía tanto sangue. E a Cristina achou que eu tinha levado um tiro. Eu disse, Kika, pelo amor de Deus, não tem nada. E a gente é a pé no meio da rua. Eles vão voltar. Vão fuzilar a gente. Não é bem assim. Calma, já foi. Passou. Lamentavelmente, é um país em que você agradece a Deus. Quando chega em casa, nós perdemos o mais simples direito constitucional. Que é o de ir e vir. Não temos mais esse direito. Como disse Ronifon, é o fim do direito de ir e vir. Aqui, viver ou morrer não tem a menor magnitude. É a mesma coisa. Tanto faz uma coisa como outra. O que se perdeu foi o valor pela vida. Os bandidos decretaram a pena de morte. E isso já está decretado há bom tempo. Nós, a sociedade de bem, nós mantemos uma estrutura de Estado com seus diversos governos que essas pessoas que lá estão não fazem absolutamente nada. A não ser prometer todos e roubar alguns. Mas esses alguns políticos que roubam, políticos e alguns enfiados também no Executivo, eles roubam e por isso eles fazem do Brasil esse triste país. Vamos ver até onde a gente aguenta.